O tempo passou e com a chegada dos grandes centros comerciais e supermercados, o hábito de procurar os mercados públicos diminuiu, como relata Dona Maria de Lourdes, que é vendedora no mercado do bairro Pissarra desde 1981. Mudou muita coisa, naquela época a gente vendia as coisas, ganhava dinheiro, hoje em dia a gente não vende nada, as coisas a gente compra e vai estragar e ninguém vende quase nada, porque não tem feira, porque o pessoal não tem dinheiro também. O pessoal pega o dinheiro, não é para comprar no castão, é nas promoções no supermercado. Mas a tradição resiste, esse advogado, por um costume de família, há mais de 40 anos faz compra semanalmente no mercado. O mercado desse posto tem de tudo o que você precisa, tudo, frutas, verduras, franjeiros, cereais, carnes, peixes, frangos e etc. O motivo é isso. E também pelo preço que é menos do que um supermercado de sair, de 20 a 30%. Tradição compartilhada por essa enfermeira, que começou a frequentar mercados na infância com sua avó e hoje, aos 66 anos de idade, não abriu mão do hábito. Minha avó tinha aquele hábito de comprar e aí ela me levava junto para ajudar, trazer as compras, desde menina que eu frequento o mercado. E até para quem está há menos de um ano convivendo como permissionário em mercado público, o movimento dos clientes mais fiéis é importante. O mercado é uma tradição, vem de família. O pai vem com a criança, aí o pai fica velho, aquela criança vai crescendo e com aquela tradição em mercado. Além de ter frutas, verduras, carnes e cereais, os mercados oferecem opções de alimentação bastante apreciadas. Esse homem, por exemplo, há 15 anos toma café da manhã no mercado. Aqui abre cedo, o tempero é caseiro, a comida é caseira, então é como se você estivesse comendo em casa. As velhas estruturas precisam de reformas, como a que passou recentemente, o mercado do bairro Vermelha. Os vendedores do local já atestam os resultados do investimento. Muitos clientes novos vieram para cá e estão muito boas as vendas, viu? Graças a Deus. Aqui pelo menos é higiênico, aqui está bom demais. Limpo, tem mais fluxo de gente, melhorou, melhorou muito. E nem só de compradores e vendedores se faz o mercado. Esse grupo de homens se reúne diariamente para jogar dama na calçada do estabelecimento. Com 20 anos de aposentado, seu Augusto fala com sinceridade e bom humor do passatempo com os amigos. É um passatempo de vestimento, certo? Nós todos aqui. Tem disputa apostada? Não, apostada é proibido apostar. É para manter a amizade? Para manter a amizade.